A empresa norte-americana Amarqui, especializada em projetos de infraestrutura, manifestou a intenção de financiar até 250 milhões de dólares a cada instituição bancária angolana, com o objetivo de revitalizar o sistema financeiro nacional e impulsionar o crédito a pequenas e médias empresas. A informação foi divulgada pelo presidente do Conselho de Administração da empresa durante uma conferência de imprensa em Nova Jersey, Estados Unidos da América. As taxas de juros do mercado monetário interbancário reduziram nesta quinta-feira, especificamente, a Luibor, com as maturidades de 1, 6 e 12 meses, a registrar quedas de 0,06, 0,09 e 0,11 pontos percentuais, respectivamente, face ao dia anterior. Em contraste, a Luibor Overnight, usada para empréstimos com maturidade de menos de 24 horas e a Luibor 3 meses, subiram para 20,93% e 20,49%, respectivamente. As cotações do petróleo estiveram na manhã de hoje a negociar com perdas no mercado internacional, apesar do otimismo por parte dos investidores, impulsionado pelas tensões no Médio Oriente. O S-Exas Intermediate recuou a 0,62% para 75,38 dólares por barril e o Brent também desceu 0,62% a negociar por 78,91 dólares por barril. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 0,83 dólares e o gás óleo a 0,95 dólares por litro. As bolsas europeias negociavam de forma alternada no início da sessão do dia. O índice de referência da região, o Eurostock 600, descia ligeiros 0,010% para 519,06 pontos, com o FTSE 100 do Reino Unido e o DAX da Alemanha a seguirem a mesma tendência. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até ao meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 912,946 quanzas por dólar e 998,580 quanzas por euro. Quanto à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 51,703 quanzas por rand. O preço notário de feixe das ações do Banco Angolano de Investimentos, BAI, na sessão de hoje foi de 53 mil quanzas, a mesma cotação de ontem. De igual modo, não houve variação no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, cuja cotação de feixe foi de 14 mil e 500 quanzas. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.